Hello! 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 Você está com os críticos. É nessa hora que quem não está preparado começa a dar risada, então eu nunca posso entrar no ar já com a câmera aberta, porque a pessoa ouve a vinheta, quem conhece, já racha o bico. Chegou o dia, finalmente, chegou o dia de a gente falar, ó, quem sabe? Que filme é esse? Alguém sabe? Alguém sabe? Eu sou um cara que sabe, eu sou um cara que vai defender o peixe aqui muito bem. É esse cidadão aqui, o senhor André Cavallini, é o seu nome? É isso, senhor? Isso, isso mesmo, mas também pode me chamar de André Cavallini. André Cavallini, tá? O senhor é do, como é mesmo o nome do seu blog? Guia de terror, mas não só de terror vivemos cinéfilos, não é verdade, Rogério? Bom, antes de mais nada, eu posso fazer essas piadas com o André, porque além de amigos, a gente trabalhou juntos numa equipe muito legal, assim, que, entre outras coisas, gostava do que fazia, gostava do assunto, gostava da matéria-prima que move a indústria do entretenimento, e é por isso que eu chamei o cara para falar de No Retreat, No Surrender. Como é que a gente traduz isso, André? Retroceder... Retroceder nunca, render-se jamais. É, porque tinha muita... O pessoal trocava bastante, né? Porque, principalmente, depois do Galaxy Quest, que acho que era... Ele tinha um bordão, o personagem do Tim Allen tinha um bordão parecido, e aí começaram a misturar, mas é... Retroceder nunca, render-se jamais. Esse é o primeiro filme do Van Damme que você teve contato com quem? Você teve contato, André? Foi, foi mesmo. Na época do VHS. VHS. A locadora. Sim, opa, lembro muito bem disso. O VHS, na época, a gente tinha basicamente locadora, o Van Damme não era um sucesso no Brasil, o Van Damme foi primeiramente um sucesso no Brasil, agora me falha a memória se primeiro estourou esse filme para depois estourar essa... Primeiro estourou o Retroceder, para depois estourar o Grande Dragão Branco, que é essa imagem que a gente está vendo. Eu sigo pela linha de o seguinte, antes dele fazer o Grande Dragão, antes do Grande Dragão estourar, vamos dizer assim, está ele aí com... Como é que é? Bolo... Bolo Young. Bolo Young, é isso. Que é um dos caras mais fortes ali do Oriente, como nós podemos ver. Botaram aí o Van Damme numa proporção, mas o Van Damme é um pouquinho mais baixo que o bolo. Antes do Van Damme fazer essa dancinha ridícula, que eu acho que é do kickboxer. Kickboxer, kickboxer. Virou meme, Jesus. Ele imitou isso no programa do Jô Soares, quando ele teve aqui, é um vexame essa dancinha. Ele viveu esse vilão, né, André, do Retroceder Nunca. Me fala, o que você lembra desse filme? Olha, cara, esse filme, ele tinha aquela pegada eterna do Full Contact, né? Então, essa época que saiu, eu lembro dos caras, aquela calça comprida, usando luvas e sem camisa, trocando chutes. Era isso que eu lembrava. Isso antes de ver o Van Damme, né? Antes de conhecer o Van Damme. Então, nessa época, você, na locadora, você tinha lá os kickboxer, não sei das quantas. O Retroceder Nunca, Rendezza Jamais, estava lá. Tinha caras como o Chuck Norris, fazendo os filmes dele lá e tal. Mas esse daí... Michael Dudikoff. O Dudikoff também, é verdade. O Michael Paré. Tem um outro, Billy Blanks. Sim, sim. Você vai lembrar do Billy Blanks? Ouça, eu lembro. Esse eu consegui vir de perto, não é? Eu não lembro. Pela Classe. Pela Classe total. Garra de tigre. É, exatamente. Então, eu lembro quando... Pelo menos na minha lembrança, quando eu vi pela primeira vez o filme e tal, foi de chegar, e não prestar atenção tanto no Van Damme, mas sim no personagem do Jason, que seria o protagonista do filme. E mais ainda, era ele ter aquela história do Bruce Lee aparecer. Obviamente, a gente sabia que não era Bruce Lee, porque ele já estava morto há uma década, quando foi feito esse filme. Muita gente abusou dessas imagens, aliás. Exato. E é muito interessante, Rogério, que até hoje, essas imagens vendem. Agora, hoje, falando o One Dead, não vou falar a minha idade, vendo o Van Damme nessa pose, faz muito mais sentido do que naquela época. Só que naquela época, quando você via isso, eu lembro da escola, os caras que faziam luta, faziam essa pose, botavam o pé na cadeira e ficavam. Então, tipo, já virou uma referência. Se você não consegue fazer a sentadinha do Van Damme no ringue, você não é um bom lutador, entendeu? Sim, você não é elástico o bastante. Exatamente. Eu fiz artes marciais, eu fiz karatê. Eu também. E você tinha um exercício forte de alongamento para fazer esses chutes frontais. E aí, na plasticidade do cinema, cada um tinha, o Chuck Norris tinha aquele giro com o chute, que meio que eternizou e tal, e aí precisava de uma marca registrada do Van Damme, e ele fez o helicóptero, que ele conseguia fazer esse... O giro, né? É, giro no ar, e ele dava praticamente 360. Eu acho que dava 360, senão 180 com as pernas. A eficiência disso, não sei se é grande, mas a plasticidade é grande. Eu estava lembrando aqui, André, que o coreógrafo, do diretor, desculpa, e roteirista, é um cara que trabalhou muito em Hollywood como coreógrafo de artes marciais, que é o Kory Yuen. Exato. Você lembra desse cara? Para quem não lembra dele, por exemplo, Carga Explosiva, né? Ele foi diretor de coreografia e do filme mesmo, né? Isso, isso mesmo. E a última pérola dele foi o D.O.A., o Vivo ou Morto, que eu achei um filme assim, tinha uma expectativa enorme nesse filme, mas as Barbies não entregaram. A gente sempre cria expectativa. Fato é que quem gosta de arte marcial, você tinha uma lacuna desde a morte de Bruce Lee, foi preenchida pelo Chuck Norris, a gente já sabe das histórias do Chuck Norris, lutar no Coliseu com o Bruce Lee, Chuck Norris ganhou uma depilação gratuita no peito, e tudo mais. Pois é. Aí ele criou uma nova brecha. Eu preciso me certificar das datas, mas eu acho que o Jack Chan teve uma iniciativa americana, a Fúria do Protetor, acho que chamou, não foi muito bem. Ele já era sucesso na China. Na China, sim. Ele desde os anos 70, né? Aí depois, depois de algum tempo, o Michael Dudkoff veio, mas o Michael Dudkoff sempre foi tido como B, nunca foi o mastro do porte do Van Damme. Aí quando entra o Van Damme, todo mundo vai atrás, eu lembro que foi uma invasão de filmes do Van Damme. Ele chegou a fazer filmes para grandes estúdios, aliás, por exemplo, eu gosto muito do Alvo. Sim, John Woo. John Woo também tinha uma baita reputação na China, em Hong Kong. Sim. E aí veio, fez um filme que, enfim, nem todos se orgulham desse filme. O Van Damme fez Time Cop, ele fez... Ai, meu Deus, aquele... Morte Súbita. Morte Súbita, do jogo de hóquei, exatamente. Ele trabalhou com um grande estúdio e aí eles usavam menos, usavam menos a arte marcial e aí usavam mais o físico dele, a possibilidade dele, saber se defender e tudo mais. Mas esse, enfim, era uma pessoa. Esse é de luta. Esse é de luta. E ele é isso aí que a gente está vendo, né? Ele joga sujo, né? Joga sujo, joga sujo, quebra pernas alheias, entendeu? Tem cara de... Dá risada com aquela carinha dele, né? Tipo, sem o calombo na testa ainda. Exato, exato. Me pergunto quando que surgiu o calombo na testa. Eu também não... Sabe que eu já vi histórias de que foi numa filmagem, de que foi não sei o quê, mas, sabe, tudo é lenda, né? Lenda do cinema. Isso aí, acho que só ele mesmo vai poder falar. Cara, eu ouvi da boca de um... é... dublê, era um artista marcial, era um praticante de taekwondo aqui no Brasil. A história é boa, mas eu não quero dar um nome para não atrapalhar, mas ele acabou virando diretor. Sim, eu sei o que você está falando. Você já sabe do que eu estou falando. E ele falava do Van Damme, e falava assim, olha, cara, o Van Damme gosta de bater para valer, que o pessoal ficava na coreografia, né, tal, e Van Damme não, Van Damme mandava. Aí tinha, eu lembro que acho que no Ciborgue, Dragão do Futuro, acho que foi um filme que ele fez para a Fox, ele acabou machucando uma pessoa no olho com uma faca cenográfica, que apesar de não ter lâmina, não ter corte, não sei se ela é um objeto que pode... Sim, sim. Dada a proporção do golpe, é muito fácil de você machucar alguém, né, Rogério? Exatamente. E o legal desse filme, do retroceder, é que a gente não tem essa bagagem do Van Damme. Vendo hoje, você traz toda essa história do Van Damme para o filme de 85, né? Mas quando você vê pela primeira vez o filme, supondo que a gente pegue uma pessoa que mal vê filmes do Van Damme, hoje em dia, por exemplo, um adolescente de hoje não vai ter a bagagem que nós temos de ter visto vários filmes do Van Damme. Não. O cara vai achar interessante, né? Mas eu duvido que ele vai prestar atenção no Van Damme, em vez de prestar atenção no outro personagem, no antagonista do Van Damme ali, né? E é um ator que a gente não fez sucesso nenhum. Não, ele já se desconstruiu, inclusive, né? Já, ele é uma pessoa completamente comum. Você pegar, acho que, Mercenários 2, que é ali, vai um filme com algum budget, com talentos e não sei o que lá, talvez tenha sido o último trabalho. Depois ele entrou nos filmes, inclusive, meio que tirando sarro dele mesmo, né? vivendo ele mesmo. Sim, o JCVD é muito legal. Exatamente. Eu acho que é um dos melhores filmes do Van Damme. Ele não vota, né? Já temos duas dicas aí. JCVD, que são as iniciais do nome do Van Damme dele. Esse eu não sei se você, usando sua memória incrível, você sabe se esse filme está disponível, streaming, alguma coisa assim, por acaso. Eu creio que esteja na Netflix, eu não tenho certeza. Tá bom, gente. Era da Imagem Filmes. JCVD. Jean-Claude Van Damme, as iniciais não tem como errar. Fica uma dica aqui, se você quer conhecer um pouquinho mais, do Astro Belga. Como é que é o Bambam? Bambam de Bruxelas, é isso? Bambam de Bruxelas. Ele tem vários apelidos. Bambam, Van Damme. Bambam, Van Damme. Jesus. Pois é. E o retrocedor, esse eu sei que você está por dentro, ele já está disponível no streaming faz um tempinho, umas semanas. Já. Já. Ele começou tímido, entrando nos bastidores do catálogo do Now, que agora virou Claro. Claro mais. Claro TV. Claro TV, né? Então, se você for lá na capa do Now, por exemplo, ele não está. Mas se você pesquisar na filmografia do Van Damme, ele aparece. E hoje ele já está em outros canais. Ele já está no Vivo, no iTunes, no Google. Eu acho que até no Look também está. Então, tem vários lugares que você pode ver. E eu creio que logo ele deve estar no Prime Video para você assistir por assinatura também. É, não. Eu dei uma busca aqui no celular, aparece o selinho do Prime Video. Eu só não vi se é para alugar ou gratuito. Então, nesse momento, eu creio que seja para locação ainda. Mas ele está já pensando nas janelas, né, Rogério? Ele saiu, começou a ser posto nos catálogos em abril, fim de abril, começo de maio. Então, ele já está perto da fase de chegar no aberto. E talvez, quem sabe, até o final do ano, num filme Plus ou num Net Movies no YouTube também, de graça. Tá bom. Cara, quer acrescentar alguma coisa sobre Bambam, Van Damme? Não, não. Não, eu recomendo altamente que vejam o filme, porque o filme tem um fundo de crise juvenil. O Van Damme aparece, tem luta. Tem bastante luta, bastante mesmo. Mas umas lutas mais legais, assim, tipo, coisas de escola, rivalidades de rua e tal. Então, eu acho que é legal. É o tipo de filme oitentista, noventista ali, sabe? Naquela fronteirinha ali. Então, é diversão. É um filme para você ver sem compromisso, para se divertir. Eu gosto dele. Então, tá bom. Queria agradecer a sua presença mais uma vez, André Cavallini, Guia de Terror. Eu espero que a gente tenha, em breve, um exemplar. E olha que eu vou falar, hein? Eu não sou amigo do terror. O André saiu muito bem disso. Mas eu espero que a gente tenha um exemplar muito bom de terror para comentar aqui e levar para vocês com a presença do André. Vou ver se eu consigo, né? Agendar com ele, que é difícil, viu? A inspeção que é fácil não é fácil, não. Não, a gente se vê sim. Eu estou louco para gravar mais com vocês, cara. Adoro o Críticos. Valeu pelo convite. Mais vezes virão. Cara, obrigado mais uma vez. Vou encerrar a transmissão. Gente, curtam, deem sugestões. Se você tem algum filme aí mais antigo, quer saber onde está, ou quer saber mais ou menos o que ele é, ou qual é a nossa opinião sobre ele, manda que a gente tritura, beleza? Até a próxima. Valeu, André. Valeu.